Música Voltei meus amigos, depois de duas semanas sem postar vídeo e também sem jogar Blocks Fruit Eu finalmente voltei, voltei aqui com um videozinho diferente, eu vou mostrar aqui como é meu PVP desde o início Porque no momento eu estou postando tipo um highlight, faz sentido porque antigamente eu era pro play de Free Fire E aí eu postava mais highlight, não nesse canal e em outro que vocês nunca vão saber provavelmente Tá, não sei se vocês perceberam, mas no início ali eu coloquei o gráfico no segundo né Por conta que quando você coloca no primeiro não tem a renderização do mapa e nem do player também Então acaba que eu não consigo ver o player, eu tenho que ficar usando toda hora o haki E as vezes não dá porque o cara quebra o meu haki, então eu tenho que estar usando isso daí né Mas nem sempre eu uso tá, porque as vezes trava muito e aí eu decido usar no 1 mesmo gráfico, o mais baixo possível Tá, algumas explicações rápidas sobre porque eu não estou gravando Infelizmente meu celular trava e acaba que eu desanimo sabe, eu vou gravar e o celular começa a travar e eu começo a perder e mano, desanima Não é à toa que nesse vídeo aí eu estou com 3.3 de balde, milhões de balde né E agora eu estou com 3.2 porque eu acabei perdendo por conta do lag, mas calma que eu mesmo assim estou tentando continuar tá Então é isso, as explicações rápidas aqui E já que você está aqui no meu vídeo né, por favor, se gostar né, lógico Se não gostar também deixa o like aí tá, deixa o like, comenta e compartilha e se inscreve, faz o básico do YouTube tá Mas voltando aqui ao meu PVP, eu estou um pouco ruim tá, muita gente aí comentando Nossa você é muito bom, muito bom, mano Eu só consigo andar pra frente e pra trás por conta que eu não consigo usar o teclado e mouse pro lado sabe É o costume tá, eu não tenho o costume de usar muito teclado e mouse Apesar de eu estar fazendo um curso agora de informática né Eu estou um pouco familiarizado com o teclado agora, mais ou menos né Ah mano, eu também queria agradecer a todos vocês que estão comentando velho Eu fico muito feliz com isso Tem muita gente comentando e eu estou tentando responder todos tá Pelo menos eu respondi todos eu acho Se eu não tinha respondido, desculpa tá E se você quer me deixar feliz, comenta mais por favor tá Eu estou lendo todos que vocês comentam Alguma dica, o que eu estou fazendo de errado aqui no PVP Qualquer coisa, vocês podem comentar aí Se quiser comentar zero eu vou te responder tá bom Ah e também muita gente está me pedindo dicas sobre o PVP Mano, é treino tá Só treinar que você fica bom Arranja um combo bom aí que você se identifique Eu gostei muito desse, provavelmente não vou trocar Ó tem spoiler aí de novo vídeo aí que talvez eu troque hein Não sei, mas talvez eu volte pra esse porque isso é muito bom Sério, eu me acostumei muito bem com esse combo aqui Mas é isso rapaziada, se você quer ficar bom mano, treina Arruma um amigo aí pra vocês ficarem treinando e é isso Ou então já vai pro PVP que nem eu aí, já buscaram pro PVP e dá nada não velho Último vídeo eu vi um monte de gente falando que ia se virar usuário de Sandy Que já tava com 3.0 eu fiquei, caramba velho, por que isso cara, eu fiz a discórdia do mundo Por favor não usem Sandy, é muito apelão Sando que é o PVP eu quase morri aqui agora, o cara me pegou no combo dele né Já deu uma spamada aí no V da Sandy Eu ainda acho que preciso melhorar muito na minha movimentação Eu acho não, eu tenho certeza que eu devo melhorar na movimentação mano Eu tô muito ruim, sério, muito ruim na movimentação Os caras me pegam muito fácil no combo Mas também eu consigo escapar um pouco dos combos as vezes E também eu tô muito afastado dos inimigos Eles acabam falando que eu sou runner ou sei lá, qualquer coisa do tipo Ainda mais mano, eu ganhei pra um cara de 10 milhões Sério, o cara ficou me chamando de runner só porque eu tava indo pra cima por conta que era quick né E tava vindo de tsunami e eu tava subindo pra cima pra não levar a quickada na cara E eu nem pude gravar esse vídeo por conta que o sol tava travando mano E eu chamei ele pro PVP de novo E aí eu coloquei pra gravar e aí eu não tava conseguindo ganhar dele E aí ele desistiu e eu desisti também Porque eu já tava muito tempo tirando PVP e não dava porque ele tava travando Eu não consegui acertar meu stun nele E nem ele conseguiu me matar também E é isso, esse foi meu PVP aí que eu tirei Que eu acabei ganhando pra esse cara aí Mas nem é todo dia que eu tenho sorte, tem vezes que eu perdo também Esse aqui foi um V1 que eu tirei contra uma Shadow né Que é meio complicadinho estar jogando contra ela Por conta que quando eu tô nos ataques dela Eu nem sei qual ataque é porque eu nunca usei Eu não consigo usar os meus ataques também Então eu fico meio que preso lá Se eu conseguir usar meus ataques Acho que todo mundo né Aí eu acabei sendo preso Mesmo assim ainda consegui combar Combar mais ou menos né Porque eu acabei errando no final Mas é isso rapaziada O vídeo tá chegando ao fim né Espero que não fiquem tristes Eu voltarei um dia, será? Não sabemos, nunca saberemos E é isso, valeu, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho